E agora a gente fala de tempo e temperatura aqui no Jornal Setorial. Como é que será que fica o tempo essa semana? Chove? O sol volta a aparecer? Volta o frio? Vem comigo aqui pra tela que eu conto pra você. Segunda-feira, de chuva aqui em Pindabanhangaba no período da tarde, viu gente? Mínima de 15, máxima de 21 graus. Terça-feira, temperatura bem parecida, 80% de possibilidade de chuva. Mínima de 15, máxima de 22 graus. Quarta-feira também aumenta um pouquinho a máxima, mas a mínima permanece a mesma. Chuva também em Pindabanhangaba, principalmente no período da tarde na quarta-feira. Mínima de 15, máxima de 24 graus. E agora a gente dá um giro, começamos por São José dos Campos, que tem máximas hoje à tarde na casa dos 20 graus. Caraguatatuba com máxima de 21 graus. Vamos pra Serra agora, Campos do Jordão, com máxima de 19 graus. E terminando nosso giro em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, mínima de 17, máxima de 21 graus. Deve chover em todas essas cidades na parte da tarde de hoje. E aí